Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher Mesmo não tendo dinheiro, mesmo perdendo a razão E resta ainda o direito de ser consciente da situação E resta ainda o direito de ser consciente da situação Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher Mesmo não tendo dinheiro, mesmo perdendo a razão Nem resta ainda o direito de ser consciente da situação Nem resta ainda o direito de ser consciente da situação Nem resta ainda o direito de ser consciente da situação